Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? Os agentes do movimento revolucionário têm a capacidade, não só de impor a sua maneira de ver, mas de tornar inacessíveis as outras. Quer dizer, o controle que esse pessoal tem sobre o fluxo de informação no mundo é uma coisa de você ficar de cabelo em pé. Tá certo? Eu recomendo para vocês o livro que acaba de sair do Viktor Suvorov. Viktor Suvorov é um pseudônimo de um sujeito que foi agente do serviço secreto militar soviético, o famoso GUL, durante muito tempo e que depois desertou e foi para a Inglaterra e escreveu vários livros importantíssimos sobre a história soviética. Neste último livro que se chama The Chief Corporate, O Culpado Principal, ele mostra como a Segunda Guerra Mundial começou a ser preparada pela União Soviética no tempo de Lenin. Quer dizer, quando você lê os livros de história, você vê as pessoas investigando milhões de causas, causas históricas, causas sociais, causas culturais, etc, etc, investigando até profundamente a psicologia do povo alemão para ver por que aquilo aconteceu. E em todos estes estudos se esquece uma coisa, a ação organizada e deliberada de um grupo disposto a criar aquela situação. Então a história se torna um movimento de correntes impessoais que aparecem do nada, sem agentes, e se impregnam sobre a cabeça das multidões e produzem efeitos. Então ninguém fez nada, as coisas se fizeram. Então, claro, Max Weber dizia que a história é o conjunto dos efeitos impremeditados das nossas ações, mas note bem, nesta frase existe a palavra ações, quer dizer, alguém fez alguma coisa. E quando ele diz impremeditados, ele diz somente em parte. Houve várias ações que foram premeditadas e deram certo. Por exemplo, nós sabendo que os aliados invadiram a França no dia a dia para fazer isto, mais isto, mais isto, e fizeram. O objetivo deles era chegar no território alemão, chegaram. Então, como é que você pode dizer que isso foi um resultado impremeditado? Foi exatamente um resultado premeditado que deu certo. Claro que Max Weber, quando diz isso, ele exagerava, ele gostava muito das hipérboles. E como ele inventou aquele negócio dos modelos, dos tipos ideais, então, ele sempre tinha que exagerar os traços que ele queria destacar e fazer como se os outros não existissem. Mas ele sabia que isso era apenas, vamos dizer, um método de criar hipóteses. Então ele dizia, exagerar, você reclama que eu exagero, mas exagerar a minha profissão. Quer dizer, está construindo tipos ideais, está exagerando. Só que nós não podemos pegar esses exageros weberianos e ouvi-los como se fossem traduções de estados objetivos. Se ele mesmo está dizendo que são tipos ideais, então é porque não aconteceram. Eles são como que réguas pelas quais você pode medir o que aconteceu. Então, quando ele diz, a história é o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações, bom, existe uma gradação do impremeditado, que vai desde a ação premeditada que desencadeou exatamente os efeitos previstos e desejados até a ação que teve o efeito totalmente imprevisto. Então existe essa gradação. E no caso da Segunda Guerra Mundial, você vê que ela, como um todo, ela obedeceu um planejamento, não foi causada por fatores históricos e impessoais, foi realmente um plano. Então, esse plano foi executado com uma destreza magistral. Claro que houve erros no caminho, houve erros até desastrosos, mas esses erros foram corrigidos. A teoria de Lenin era o seguinte, é que somente a guerra poderia criar um estado de instabilidade no qual os comunistas pudessem mais facilmente tomar o poder. Então, este, aliás, foi o motivo pelo qual a União Soviética assinou a paz em separado com a Alemanha, porque a Alemanha estava em extrema dificuldade por ter que guerrear em dois frontes ao mesmo tempo, isso na Primeira Guerra Mundial. E Lenin percebeu que se os russos fizessem a paz com a Alemanha, então a guerra poderia continuar, porque a Alemanha iria atacar somente o Ocidente, estava descarregada de metade das suas dificuldades, então a guerra que já estava para terminar, quer dizer, a Alemanha estava para se render ali, a guerra pode ser continuada. Então, você veja, a bandeira do socialismo era a paz e o socialismo. E a primeira providência que eles tomam é dar um jeito de que a guerra possa prosseguir. Porém, a guerra não chegou a desencadear os efeitos desejados. Quer dizer, a guerra não durou o suficiente, não durou tanto quanto Lenin esperava que ela durasse. Ela acabou logo, foi a total derrota da Alemanha. Então, Lenin falou, bom, se uma guerra não bastou, uma guerra mundial não bastou, precisamos fazer uma segunda. E ele traçou um plano que depois foi executado por Stalin. Qual era o plano? Na verdade, foi apenas uma repetição do que eles tinham feito na Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, eles simplesmente, quer dizer, aliviaram a Alemanha de uma parte dos seus encargos. Na segunda, eles fortaleceram deliberadamente a Alemanha. Mas dizer que fortaleceram é assim, é como diz um eufemismo. Então, todo mundo sabe que a Alemanha, pelo Tratado de Versalhes, foi proibida de ter armas acima de determinado porte, proibida de fabricar tanques, proibida de fabricar aviões de guerra, proibida de fabricar um monte de coisas. E, na verdade, proibida de ter um exército. Então, vamos dizer, é de conhecimento comum que a Rússia, aspas, ajudou a Alemanha a se rearmar. Mas a verdade não é esta. A Alemanha não tinha nada para ser ajudada. Ela não tinha um exército para ser ajudado. Não havia nada, realmente. Os russos criaram o exército alemão. dentro do seu território. Eles criaram a indústria bélica alemã. Eles criaram os campos de treinamento. Então, podemos dizer que praticamente toda a força de ataque alemão foi gerada dentro da União Soviética. Por quê? Stalin, quando tinha a ideia de aplicar o plano de Lênin para gerar uma nova guerra, ele levou em consideração uma informação importante, que era o livro do Adolf Hitler-Mein Kampf, no qual ele dizia que a Alemanha tinha feito um grande erro de atacar somente o Ocidente, mas que ela devia se expandir ao contrário, para o outro lado, para o Oriente. Então, aparentemente, significava invadir a União Soviética. Pelo menos invadir a Polônia. E depois da Polônia, a União Soviética, não tinha fronteira direta, tinha que passar pela Polônia para chegar lá. Só que, examinando melhor, ele viu que o plano de expansão ao Oriente, a que se referiu ao Hitler, era um plano para muitos séculos. E que, a título imediato, vigorava outra coisa que o Hitler também dizia que é o seguinte, o nosso inimigo principal é e será sempre a França. Então, Stalin entendeu imediatamente, se o Hitler for atacar alguma coisa, não é nós. No máximo, ele vai atacar a Polônia. Mas, o alvo prioritário dele é a França e a Inglaterra, que é aliada à França, e que, naturalmente, viria em socorro da França, no caso da França ser atacada. Então, ele diz, precisamos nos preocupar tanto com um ataque alemão. Isso quer dizer que ele foi burro? Veja, é incrível. Na época, Stalin era celebrado por todo o movimento comunista mundial como o maior gênio político-militar de todas as épocas. esse mesmo pessoal que diz isso, quando Hitler atacou a União Soviética, todos começaram imediatamente a dizer que Stalin havia errado, que Stalin havia cometido um erro catastrófico, que Stalin era uma besta quadrada, que não havia percebido um ataque alemão iminente, etc, etc. E isso se espalhou pelo mundo e até hoje consta assim, o Stalin foi pego de calças na mão. Digo, mas como é que o movimento comunista internacional que idolatrava Stalin, de repente começou a publicar tanta coisa sobre o erro de Stalin? Erros infinitamente maiores nunca foram levados em conta. Hoje, se sabe, o Viktor Suvorov descobriu documentos que prova que toda esta campanha sobre a burrice de Stalin foi alimentada pelo próprio Stalin. Por quê? Stalin nunca foi surpreendido pela Alemanha. Ao contrário, o plano dele era o mesmo de Lenin, quer dizer, usar a Alemanha como navio quebra-gelo para destruir as democracias liberais da Europa e depois ele atacaria a Alemanha pelas costas e tomaria a Alemanha e tomaria as democracias também. Quer dizer, tomaria a França, tomaria a Inglaterra, tomaria tudo. Está certo? Então, a ideia é desse, eles ganham e nós levamos. Para executar este plano, Stalin tinha preparado a maior ofensiva militar de todos os tempos e todo o exército soviético já estava indo para a fronteira com a Alemanha para invadir a Alemanha com a instrução de matar até o último alemão. Era assim, a guerra de extermínio, nós vamos ter que matar todos. Essa é literalmente essa instrução. E estavam a poucos quilômetros da fronteira quando foram atacados pelos alemães. Isso quer dizer que havia um plano já em execução, avançado estado de execução, para atacar a Alemanha pelas costas enquanto a Alemanha estava ocupada com a França e a Inglaterra. E a quantidade de armamentos, a quantidade e qualidade dos armamentos que foram mobilizados para isso era uma coisa assim, impensável, impensável. Por exemplo, os tanques que os russos tinham fabricado eram tanques que podiam aguentar até 30 disparos dos tanques de qualquer outro tanque do mundo. Se você desse 30 tiros num tanque russo ele ainda sobreviveria, ainda estaria em condição de ser usado. Eram os melhores tanques do mundo, tanto que até hoje, os tanques que se fabricam até hoje ainda são baseados no modelo russo, tão bons que eram. Se você pegar todos os outros tanques da época, os tanques americanos, alemães, ingleses, etc, etc, todos esses saíram de linha de produção. Nada que se faz é baseado, é tudo baseado no russo. E esse era o equipamento que estava sendo levado para a fronteira, estava a poucos quilômetros da fronteira quando Hitler entra na Rússia. E Hitler entra por quê? Porque ele sabia que esse material estava sendo transportado, os tanques estavam em cima de caminhões sendo transportados. Ele falou, é agora que nós temos que pegar os camaradas. Por quê? se eles conseguirem desembarcar esse tanque no nosso território, esses tanques são invencíveis. Então, foi por isso que Hitler invadiu a União Soviética. Ele recebeu a informação de que a invasão estava iminente e que ainda dava tempo de pegar os tanques. Os tanques estavam sem munição, sem combustível, sem nada em cima dos caminhões. Então, era o momento de atacar. Só neste sentido é que Stalin foi surpreendido. Stalin não sabia que Hitler tinha informação sobre a invasão iminente da Alemanha. Então, quer dizer, toda a Segunda Guerra foi um plano estratégico concebido e executado pela União Soviética. Que depois, agora, até hoje a União Soviética aparece como vítima inerme da Segunda Guerra e como salvador da pátria. E note bem, o plano alcançou o seu objetivo, porque o objetivo era ao União Soviética ocupar pelo menos metade da Europa como de fato acabou ocupando, com a ajuda aqui do presidente Roosevelt. Então, o objetivo foi alcançado, então, como podemos dizer que isso foi um resultado impremeditado? Foi um resultado premeditado e alcançado pelos meios escolhidos inicialmente e sendo o plano integralmente realizado. Mas note bem, não foi só esse plano que foi integralmente realizado. O plano de manter tudo isso em segredo foi realizado e tudo isso foi mantido em segredo até agora. Veja, existe uma lei em história que é o seguinte, a difusão dos fatos produz novos fatos. Aquilo que não é divulgado não tem efeito. Então, uma das melhores maneiras de você provocar ações é você controlar o fluxo da informação. Existe até um estudo que eu nunca mais li no manual Handbook of Artificial Intelligence da IBM. Eu li isso 20 anos atrás. Eu nunca mais consegui achar isso. Eu só posso dar a foto só porque eu disse de memória. O livro chama Handbook of Artificial Intelligence. Era um negócio em três volumes. e tinha lá um estudo como você poderia produzir uma paranoia em um cidadão através das informações que você manda para ele. Então, isso é claro que é feito em uma escala pequenininha. Mas você pode, se você tiver o controle do fluxo de informações, você pode de antemão prever com bastante certeza qual será o comportamento da vítima. Está certo? Então, vocês viram que antes que o Hitler começasse a mandar judeus, católicos, ciganos, etc., para o campo de concentração, não, não, o Silvestre já tinha matado uns 30 milhões de pessoas. E, até hoje, as pessoas relutam em, vamos dizer, até mesmo em nivelar Hitler e Stalin. Quando, vistas as coisas na devida perspectiva, Hitler sem Stalin jamais teria chegado a existir. Quer dizer, o que seria, digamos, a Alemanha nazista sem o exército? Não seria nada, quer dizer, não ofereceria perigo para ninguém, seria apenas um episódio local, não, quer dizer, no máximo teria, vamos dizer, alguma perseguição interna, mas não teria chegado a, vamos dizer, abalar as estruturas do poder na Europa, seria um, vamos dizer, um demagogo de bairro. Hitler só se torna uma figura de projeção mundial graças à formação do exército alemão pela União Soviética. Então, sempre com a ideia de que esse exército seria usado no Ocidente, deixando a retaguarda alemã totalmente desguarnecida para a invasão russa que já estava todinha preparada. Um elemento de informação importantíssimo que o Victor Suvorov dá nesse livro, cuja leitura eu recomendo, acho que é um dos grandes livros da década, é que é o seguinte, a aviação soviética também era a mais desenvolvida do mundo. Eles chegaram a criar um bombardeio, um avião bombardeio, que podia voar a uma altitude tal que não seria alcançado nem pelos pela artilharia terrestre e nem pelos aviões de caça. Porque a atmosfera é tão rarefeita que os aviões de caça ficariam como, como é a expressão que eles usaram, ficariam como mosquitos adormecidos, quer dizer, sem poder se mexer ali. e esse avião era tão inalcançável que quando o Molotov foi para os Estados Unidos, ele viajou num avião desse e atravessou todo o território da Alemanha sem que os alemães jamais soubessem de coisa nenhuma. este avião, então, ele podia lançar uma quantidade de bombas tal, que ele poderia destruir cidades inteiras em questão de meia hora. Também, o avião tinha, vamos dizer, uma estabilidade extra, uma resistência extra pelo fato de que era um quadrimotor, mas tinha um quinto motor dentro do corpo do próprio avião e com este quinto motor resolvi o maior problema dos voos em grande altitude que era o oxigênio. Esse motor reciclava o oxigênio e alimentava o avião. Então, é um negócio espetacular, esqueci agora o nome do radioavião. Só que bombardeios desse tipo chamam-se bombardeios estratégicos. O que é bombardeio estratégico? É um bombardeio que não vai atacar alvos militares determinados, mas vai destruir as bases industriais da nação adversária. então isso aí não é para você atacar um quartel, é para você destruir fábrica, para você destruir plantação, para você destruir cidade inteira. Embora esse fosse o avião mais genial da época, talvez o avião mais genial de todos os tempos, Stalin não sabia se devia mandar fabricar esse avião ou não. Então, oito vezes ele mandou fabricar, oito vezes ele mandou parar a fabricação. Por quê? Ele não estava seguro de se ele devia destruir a infraestrutura alemã ou mantê-la. Ele preferia mantê-la, evidentemente. Ele falou, pô, pegar todas aquelas fábricas da Alemanha, todas aquelas minas de ferro, de carvão, etc. Pô, uma fortuna. Então, ele não sabia se seria a guerra tática ou estratégica. A guerra tática é você ataca alvos militares específicos para você desarmar o adversário, você não vai destruir o país dele. Você vai fazer como Israel fez na Guerra dos Seis Dias, você vai tentar bombardear a aviação dos caras em terra para eles não poderem te atacar. Mas você não vai destruir uma ponte, você não vai derrubar uma casa, não vai fazer nada. Você vai conservar tudo. Então, tudo depende. Você quer destruir a nação ou você quer ocupá-la. Ora, se você quer ocupá-la, então se trata, evidentemente, de guerra agressiva e não de guerra defensiva. Quando você destrói a outra nação é para não poder te atacar de jeito nenhum. para você, como é que se diz, devolvê-la à idade da pedra. Está certo? Então, este avião acabou não sendo fabricado. Fabricaram apenas 17 desses aviões. Na hora que o Stalin toma a decisão final de não fabricar este avião, é porque está decidido que não será uma guerra defensiva, será uma guerra de ocupação. Compreenderam isso? Então, precisava de outro tipo de aviões. Aviões mais leves, de deslocamento mais fácil para poder atacar alvos específicos e voltar correndo. Então, esta... as decisões tomadas por Stalin no campo da indústria militar, todas elas são no sentido de criar uma guerra ofensiva. Por que a Rússia levou tão grande desvantagem perante a invasão alemã? Porque ela só tinha armas ofensivas, não tinha armas defensivas. a grande arma defensiva teria sido justamente este avião. Está certo? E simplesmente não tinha. Então, quer dizer, as forças russas estavam todas já na fronteira, a poucos quilômetros, e foram ali pegas de calça na mão antes de poder sequer se abastecer ou se municiar. até hoje não sabe de onde Hitler pegou a informação. Alguém vazou e ele conseguiu agir em tempo. Mas a coisa mais espetacular é, primeiro, o plano do Stalin só deu errado neste ponto. Quer dizer, ele não ficou sabendo que o alemão sabia. Está certo? Então, ninguém pode controlar tudo. Então, é claro que, vamos dizer, a invasão da Rússia pela Alemanha foi um resultado impremeditado. Mas, a guerra entre a Rússia e a Alemanha não foi impremeditada. Ela já estava no instante mesmo em que a Rússia estava alimentando o exército alemão com armas, com dinheiro, com assistência técnica, com lugar para treinamento, etc, etc, já estavam criando um exército para ser liquidado pelas forças russas que, ao mesmo tempo, estavam acumulando armamento um milhão de vezes maior. e a ideia de manter tudo isto em total segredo foi realizada com total sucesso, não só durante as operações, mas por muitas gerações depois. E só agora a coisa apareceu graças à abertura parcial de alguns arquivos da ex-União Soviética. A abertura que durou pouco tempo, porque abriu um tempinho, choveu o historiador lá, daí o governo russo imediatamente fecha tudo de novo. Então, a gente tem que se virar com o que foi obtido nesse breve intervalo. Porém, quando você vê a capacidade de segredo que tinha o governo soviético, eu já expliquei aqui para vocês, porque o orçamento da KGB não era conhecido sequer pelo parlamento soviético, não era votado pelo parlamento, então, somente alguns membros, somente alguns membros do Comitê Central sabiam do orçamento da KGB e, evidentemente, jamais vão contar. O tamanho do orçamento pode ser medido pelo fato de que somente dentro da União Soviética a KGB tinha 500 mil funcionários e mais um número ilimitado de agentes no mundo. Isso nunca vai ser recenseado, nós nunca saberemos o tamanho da coisa, só sabemos uma coisa, que foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo, a maior e mais rica. E, se podia manter segredo até do parlamento soviético, até de membros do Comitê Central, então, significa que o controle exercido por aquela pequena elite sobre o fluxo de informação dentro e fora da União Soviética era uma coisa que não tem paralelo no mundo, ao mesmo tempo nós observamos que, com a passagem das décadas, as ideias e crenças que foram se impregnando na mente da elite ocidental e da mídia ocidental, são exatamente aquelas que eram apregoadas pela propaganda soviética nos anos 30, 40 e 50. Quer dizer, ideias que na época todo mundo sabia que era comunista, que vinha da União Soviética, agora não, agora se impregnaram e viraram, como se diz aqui no Estado, common wisdom, aquela sabedoria comum que todo mundo acha que sabe. e, por exemplo, a ideia de que as potências ocidentais, potências capitalistas são imperialistas, está certo? E que as comunistas jamais são, ora, para você ter uma ideia de até que ponto isso é uma coisa falsa, você vê, tão logo terminou a Primeira Guerra Mundial, todas as nações estavam esgotadas, nenhuma mais podia fazer guerra, não tinha mais condição de fazer, todas e tal, e a União Soviética tinha firmado a paz em separado com a União Soviética, quer dizer, o mundo estava em paz, acabou a guerra, foi exatamente aí a União Soviética que invadiu a Estônia, invadiu a Látvia, invadiu não sei o que, não sei o que, invadiu quatro ou cinco nações em torno, imediatamente. O primeiro e mais amplo projeto de governo mundial que se conhece foi elaborado pela União Soviética já naquele tempo. Quer dizer, quando entra esse negócio de CFR, Bilderberg e tal, tudo isso aí é cinquenta anos depois. Quer dizer, a ideia mesmo de instaurar um governo mundial e de instaurar através da guerra e da ocupação militar é inteiramente soviética. Então, quer dizer, essa foi, evidentemente, a maior potência imperialista que já existiu na história. Então, como é que esta potência imperialista conseguiu carimbar como imperialista todas as outras e ela ficar mais ou menos limpa? A ideia de imperialismo está tão associada às potências capitalistas que você nem precisa dizer imperialismo ocidental. Você já sabe que é Estados Unidos, que é Inglaterra. Então, esta impregnação do vocabulário por, vamos dizer, um projeto de poder concebido décadas antes mostra a força que tem o segredo. Olha, René Guénon dizia que o segredo é da essência mesmo do poder. E o René Guénon é um cara que pode ter errado uma coisa ou outra, mas é um cara que sempre sabe o que está falando. isso quer dizer que toda a superfície da política tal como aparece por exemplo em mídia não é que ela não tenha importância nenhuma, ela tem, mas ela tem a importância de uma camuflagem. Você não pode realmente julgar o que está acontecendo pelo que aparece na grande mídia. Você tem, vocês que são estudantes, vocês têm que adquirir desde já o hábito de ir na fonte a mais primária que você possa. Quer dizer, o depoimento de quem estava lá, essas memórias de políticos que quando chegam no fim da vida têm um acesso de sinceridade decidem contar tudo, documentos primários, é nisso que você tem que se basear. Então, por exemplo, esses livros sobre o que foi verdadeiramente a história soviética, que os livros são abundantes e tem muitos livros muito bons, porém, você nunca vai ver um desses comentado na grande mídia, não tem. Esse é livro para especialista. Então, eu digo, olha, hoje para você entender algo do que está se passando no mundo, você tem que se tornar um estudioso, um erudito daquilo. E, sobretudo, não levar muito em conta o que? A produção acadêmica. Porque a produção acadêmica faz parte daquilo que o Willi Münzenberg chama a criação de coelho. Você põe aqui uma mentirinha, essa mentirinha vai ser repetida indefinidamente. Por quê? Pela própria mecânica de funcionamento do estudo acadêmico, onde você tem que se basear nos trabalhos anteriores. Então, você lança 30 trabalhos que dizem a mesma coisa. Bom, o 31º, se ele quiser contestar esse 31º, ele vai ter muito trabalho. Ele vai ter que demolir ponto por ponto. Então, isso quer dizer, a máquina acadêmica é uma coisa que funciona com uma lentidão extraordinária. E é, vamos dizer, ela tomada no seu conjunto, para mim, vamos dizer, é o exemplo de ineficiência intelectual mais maravilhoso que se criou no mundo. Porque, para você provar uma coisinha óbvia, você pode levar décadas. E quando fica provado, no fim, ainda não está provado. Por quê? Porque pela lógica do método científico atual, não existe correspondência entre ciência e realidade. Existe apenas uma adequação. Quando você vai ver o método do Pupert, ele é exatamente a mesma coisa do Richard Rorty. Quer dizer, não há uma verdade científica que há um consenso, ou seja, você conseguiu convencer mais pessoas. Então, até segunda ordem é aquilo que fica como verdade. A verdade passa a ser, vamos dizer, a opinião da maioria. E é só isso. Não há referência, não tem o referente. Então, isso quer dizer, mesmo que você oferecer uma multidão de provas científicas, dentro do aparato universitário, isso não funciona. Não pode funcionar. Então, o próprio aparato universitário moderno, ele é uma criação do movimento repressionário. Você vê aqui, a ideia de que todo mundo deve ter o direito de ser doutor e ter acesso à alta cultura, isso pode ser interpretado em dois sentidos. pode ser interpretado no sentido de que você não bloqueia ninguém, você não discrimina por raça, por classe social, etc. Isso tem um sentido. O outro sentido é que esse direito existe materialmente e quantitativamente. Todos têm direito agora. Então, se para você adquirir esses títulos é uma coisa muito difícil, então, a seleção por qualidade ou seleção por nível de conhecimento se torna um mecanismo de discriminação e tem que ser abolido, de modo que todos possam ser doutores. Isto vem associado a outro projeto revolucionário que é a transmutação da inteligência humana no socialismo. Como Trotsky dizia que no socialismo todo varredor de rua seria um novo Leonardo da Vinci. Esta ideia está embutida profundamente em toda a psicologia e pedagogia do Jean Piaget. quando ele diz que a criança tem que pegar o conjunto daquilo que foi transmitido a ela e ela tem que transmutar e dar uma forma pessoal. Eu digo, o quê? Olha, você interpretar o conjunto da cultura e dar-lhe uma forma pessoal é o que faz um filósofo do tamanho de Aristóteles. E ele espera que toda criança faça isso. Isso é obviamente impossível, mas faz parte dos objetivos permanentes do socialismo. Transformar todo mundo em Leonardo da Vinci ou em Aristóteles ou em Leibniz. Então, o resultado que se obtém é precisamente o contrário. Você cria uma multidão de imbecis que não conseguem sequer ler um livro e que, apesar disso, apesar da sua inépcia, tem o direito de galgar os postos científicos e acadêmicos mais altos. Então, foi por isto que eu decidi empreender todo o meu trabalho pedagógico fora de qualquer instituição universitária e sem contato nenhum. Porque não dá. Este negócio está profundamente corrompido e ele não existe para produzir conhecimento nem coisa nenhuma. ele é uma máquina de auto-manutenção e de auto-crescimento indefinido. Está certo? Então, por um lado, parece muito bonito você oferecer educação para todos. Não é isso? Mas, desde que seja uma educação substantiva. Mas, não sendo possível e não sendo conveniente oferecer isso, o que isso oferece é um simulacro. Esse simulacro, para mim, é altamente ofensivo. Por exemplo, quando lançaram a lei de cotas, no Brasil, não, os negros têm que ter direito não sei o que, não sei o que. Escuta, vocês estão oferecendo lixo para essa gente. Eu acho que a pior discriminação que você pode oferecer a um sujeito, o fato de fazer com o sujeito é oferecer para ele uma vaga na USP. Porque você vai lá para ter o direito de ser ludibriado, ser enganado, ser usado, está certo? Então, vamos dizer, é uma lisonja perversa. Onde quer que você veja lisonja, você vê má intenção. Um puxa-saco bem intencionado não existe, está para ser inventado. A gente começou com puxa-saquismo porque ele está escondendo uma faca nas costas. É sempre assim. então, todas essas ofertas lisonjeiras, elas vêm com veneno embutido. Está certo? E essa, vamos dizer, da educação para todos, já é desse mesmo tempo. Vamos dizer, a prova mais evidente disso é o seguinte, quem quer que tenha alguma prática em educar qualquer pessoa, sabe que a educação é um processo irradiante. O número de alunos que um professor pode ensinar é limitado. Eu mesmo sou um prodígio nesse sentido, porque eu tenho dois mil alunos. Mas, eu não posso exercer um controle sobre o aprendizado deles. Então, é muito arriscado você ensinar para dois mil alunos. Você não sabe o que eles vão fazer com isso, você não sabe se eles estão assimilando. Pela resposta que eu obtenho através aqui das comunicações das cartas, de conversa, etc. Eu vejo que está funcionando. Mas, está funcionando com estas pessoas que se correspondem mais comigo. Ou que escrevem no fórum, etc. Então, a gente vê que o resultado está sendo bom. Graças a Deus. Vejo também que o resultado está sendo bom por esta coisa maravilhosa que é a criação do Instituto Lá de Carvalho, no Paraná, por iniciativa da Luciana Mato. Então, a gente vê, está funcionando. Mas, eu não recomendo isso a professor nenhum. Ensine para dois mil alunos. Não. Eu acho que o limite é de 200, 300. Até aí, você consegue mais ou menos saber o que está acontecendo. Dali para dentro, você está jogando semente que você não sabe onde vai cair. Então, a educação é um processo limitado. Sobretudo, foi a educação de crianças. Como é que um professor, por exemplo, poderia ensinar duas mil crianças a ler? Quando ele vai ler os exercícios de duas mil crianças? Não é possível isso. né? Então, a educação é um processo irradiante e multiplicador. Quer dizer, você tem que educar 100 para que os 100 eduquem mil, para que os mil eduquem 10 mil e assim por diante. Ora, quando se prometeu no Brasil educação para todos, você não tinha os agentes para ensinar. Continua não tendo. Se você pega os nossos professores, que estão aí toda hora fazendo greve para pedir mais altos salários, eu para esse agente não pagaria nada. Para você fazer o que está fazendo, você tem que pagar. E tem que pagar muito. Não é isso? Então, qualquer greve de professores, eu sou contra. Porque eu acho que eles já estão ganhando, para fazer essa porcaria que eles estão fazendo, estão ganhando dinheiro demais. Qualquer dinheiro é demais para fazer o que estão fazendo no Brasil. Aqui, já não posso dizer que sejam todos assim, mas, eu acho que a maioria ainda é. Então, se a proposta fosse, olha, nós vamos aqui criar uma elite intelectual que ela possa preparar círculos cada vez maiores, de modo que, digamos, dentro de 50, 60, 70 anos, todo o país terá recebido uma educação razoável, você, ah, bom, aí eu acredito. Mas, quando chega um governo e diz, nós vamos dar vagas para todas as crianças, é claro que é empulhação. E se eles realizaram a promessa, pior ainda. Você vê aqui, entre o governo FHC e o governo Lula, aliás, o governo Sarney e o governo Lula, o problema de criança fora da escola acabou. Então, todas têm o direito de ir lá e ser enganadas. Como a escola não fornece educação, ela tem que fornecer uma série de serviços secundários. Tem que fornecer roupa, tem que fornecer comida, tem que fornecer assistência médica, sobretudo, tem que fornecer a doutrinação petista, está certo? E, atualmente, vai ter que fornecer satisfação sexual também, porque é um direito das criancinhas serem comidas pelos seus professores, ou pais, ou vizinhos, etc, etc. A argumentação é essa, quer dizer, não é mais pedofilia, quer dizer, o adulto que está tendo relação com o criança, não é a criança que tem o direito de ser usada pelo adulto. No fim, vai dizer até que a criança, o bebê de três anos foi ele que me seduziu, ia ficar me olhando, mostrando a fraldinha e tal, fui seduzido pelo bebê. Vocês duvidam que já o que tem de argumento desse tipo circulando no mundo entre intelectuais não é pouco. E o que começa a circular entre intelectuais, dentro de 30, 40, ou 50 anos, se torna vox populi, está certo? E daí se torna propostas políticas, se torna lei, se torna normas de conduta e assim por diante. O simples fato de o mundo moderno ter criado este estamento intelectual que não tem que prestar satisfação nenhuma, que pode dizer o que quiser, o besteiro que quiser, e que mesmo depois que a obra do cara foi todinha contestada, por exemplo, o Jean Piaget, todo mundo já contestou tudo o que ele disse, mas todos dizem, ah, mas é uma grande figura, um grande intelectual, por quê? Se tudo o que ele fez é besteira, o que sobra? Não sobra nada. Agora, sobra o grande intelectual pelo critério do Richard Rort, que foi o cara que convenceu mais pessoas. Pessoas que ouviram falar dele durante cinco minutos na televisão. Então, são esses que vão julgar. Então, a gente não pode esquecer que uma atividade como investigação científica ou como criação artística, ela é elitista pela sua própria natureza, porque ela é basada na qualidade. Então, quem tem que dizer se o cara é o grande intelectual ou não, são outros intelectuais maiores do que ele. não é isso? E não os jornalistas, meu Deus do céu. Você vê, quando o Jean Paul Sartre quis ter uma conversa com Martin Heidegger, o Heidegger respondeu não recebo jornalistas. Então, quer dizer, para o Heidegger, o Sartre não é nenhum filósofo, é apenas um jornalista. E estava inteiramente certo. e, vamos dizer, é claro, dizer que do Heidegger não podemos dizer a mesma coisa, que tudo o que ele fez é besteira. Tudo o que ele fez não é besteira, mas é sacanagem. Está certo? É como Hegel, quer dizer, um homem de grande gênio e péssima intenção. Não tivemos ainda oportunidade de examinar a filosofia do Heidegger e espero que tenhamos mais tarde, dá certo, mas algumas dicas a respeito já dei. Muito bem. Então, vamos fazer um intervalo. Então, vamos aqui recomeçar. Aqui tem algumas perguntas que vêm muito a calhar com essa exposição da primeira parte e uma que introduzam um tema ao qual eu gostaria de voltar, que é a questão da imortalidade. Mas antes, queria mostrar aqui para vocês o livro que eu mencionei. Esse aqui, Viktor Suvorov, The Chief Culprits. Então, ainda dentro desse tema, quer dizer, de um dos temas, abordamos vários temas tentando conectá-los de alguma maneira, aqui o Maurício Marquetti pergunta... O Maurício Marquetti pergunta por qual motivo os nazistas queriam exterminar os judeus? Bom, aconteceu o seguinte, que quando houve a Revolução Soviética, mais de 80% dos líderes do movimento comunista eram de origem judaica, mas eles se enquadram precisamente na definição que Jesus Cristo deu da sinagoga de Satanás, que dizem que são aqueles que dizem que são judeus, mas não são. Quer dizer, em que sentido você poderia dizer que esses indivíduos eram judeus se primeiro eram ateus e segundo promoviam a perseguição direta aos judeus religiosos, mantinham sob controle estrito a sinagoga, se isso aí você pode ler, procura na internet o Rabino Schnerson, S-C-H-N-E-E-R-S-O-N e veja, o sujeito foi parar na cadeia um montão de vezes, quer dizer, mas ao mesmo tempo o pessoal não tinha muita informação do que, o pessoal no ocidente não tinha muita informação do que se passava na União Soviética, então, a constatação desse fato, quer dizer, o predomínio estatístico de pessoas de origem judaica dentro da liderança comunista, vindo junto com a divulgação do livro do Sérgio Nilos, Os Protocolos do Sábado do Sião, isso criou uma onda anti-judaica monstruosa na Europa e foi preciso passar muitas décadas para que a coisa realmente se esclarecesse. Na verdade, uma das origens do movimento revolucionário moderno é a decomposição interna, proposital do judaísmo, tal como é descrita pelo Rabino Marvin Antelman no livro To Eliminate the Opiate, um livro em dois volumes, um livro muito impressionante, que mostra que toda esta operação de decomposição da Igreja Católica que nós vimos no século XX, com o Conselho Vaticano II, modernismo, essa coisa toda, já tinha sido feita dentro do judaísmo, em escala muito menor, no começo do século XIX. Então, à medida mesmo que os judeus adquiriam um novo estatuto social, podendo participar do parlamento, essa coisa toda, já veio por trás de um outro movimento para dissolver o judaísmo como religião e transformá-lo, colocá-lo inteiramente a serviço de um movimento político. Então, daí para adiante, cabe a pergunta do que é um judeu? Em que medida Trotsky é um judeu? Está certo? É porque nasceu lá, está certo? Mas não tem nenhum compromisso histórico com a religião judaica, com a cultura judaica, nada, nada, nada. Mas, ao mesmo tempo, tem um bando de judeus religiosos idiotas que passam a mão na cabeça desses camaradas, porque, afinal de contas, é patrício. Então, eles jogavam com esta, vamos dizer, com esta solidariedade étnica, ao mesmo tempo em que estavam tentando destruir a própria religião judaica, o que é uma coisa que também se faz na igreja católica, é a mesma coisa, o jeito entra dentro da igreja católica para esculhambar com tudo, mas, ao mesmo tempo, ele desfruta dos benefícios públicos de serem católicos até ser um cardeal, ou seja, uma coisa assim. O mesmíssimo processo aconteceu dentro do judaísmo. Então, esta elite intelectual revolucionária de origem judaica, ela fez o que achou que devia fazer e quem pagou o pato? Porque pagou o pato aos outros judeus. O canal tranquilo? Então, a nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem e também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo em nossas redes sociais. Então, se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apois e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, Pátria, Família e Liberdade por um Brasil Melhor. Valeu! E aí e aí